Música Nós somos a turma de administração de Campo Grande Estamos aqui para passar as quatro principais Os quatro principais Ajuda a gente Os quatro principais Os setores da administração Desculpa Que é o planejamento, a organização, o controle e a direção Nós trouxemos aqui uma empresa fictícia Que é o Ateliê de Biscoito e Demelie Trouxemos produto para estar demonstrando o trabalho Onde foi feito tudo artesanalmente, tudo manualmente Fizemos um planejamento Temos o controle de tudo Apesar de entrar essa microempresa para a Esco Ela existe, ela é verdadeira, a empresa da Simone Ela faz, sim, os bisquis manualmente Isso aqui é só para, se você quiser tomar alguma direção Eu esqueço, tomar alguma direção na administração É, se você quiser uma direção para a administração Aqui você vai encontrar Entendeu? É basicamente isso Fantástico! Obrigada! Tchau! 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 Tchau!